Oi pessoal, então eu estou com o meu novo canal que chama Pitbull Love. Eu vou estar falando de alguma coisa que eu gosto muito, que são cachorros e também a raça Pitbull. E para vocês que viram o meu primeiro vídeo, eu apresentei os meus dois cachorros, que são Pitbull misturados, a George e o King. E eu moro no exterior e aqui a raça de Pitbull também sofre muita discriminação. E pessoas morrem de medo e falam que eles são super ferozes, que eles matam, blá blá blá. Mas eu como dona de dois Pitbulls, e eu conheço pessoas na minha família que tem Pitbulls, tem amigo que tem Pitbulls e nunca teve nenhum problema. Vou ser um pouquinho da advogada deles. E eu vou postar alguns fatos, algumas estatísticas, algumas coisas que acontecem aqui. E também vou estar visitando um shelter, é um abrigo de cachorros amanhã. E eu vou estar fazendo isso com a louca por gatos. Ela é louca por gatos, mas as duas gostam de animais e não interessa se é gato ou cachorro. A gente vai estar fazendo um vídeo amanhã para vocês. Eu vou colocar o link dela aqui na minha descrição embaixo. Esse barulho que vocês estão vendo são os meus dois cachorros brincando. Então, alguns fatos que eu estava lendo e pesquisando já há algum tempo, eu achei muito interessante postar para vocês. Aqui na América, deixa eu só pegar aqui o meu telefone, só para eu ler, porque eu não estou vendo. Pitbulls que eu estou falando em geral, Pitbull misturado, que tem cara de Pitbull, que tem sándwich de Pitbull, qualquer um. Eles são colocados por ano. São 1.400 Pitbulls que são colocados para dormir toda semana e 72.800 Pitbulls que são postos para dormir todo ano, só em Los Angeles. Eu moro aqui em Maryland, eu não sei a estatística, mas só em Los Angeles, só em Estados Unidos, 72.000. E tem mais de 35.000 Pitbulls para adoção aqui no shelter. Só um momento. Estão fazendo o que vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo de fundo? É eles. Georgia, Kim, Georgia, Rê, Kim. Isso que eles fazem o tempo todo, praticamente, quando eles não estão dormindo. Então, eu queria deixar aqui para vocês só uma dica. No Brasil, aqui, os shelters, os abrigos, eles matam muito Pitbull. E eles continuam cruzando e acham que é bonitinho. Ah, é um filhotinho, é bonitinho, tudo. Mas não. Todo mundo tem que se conscientizar e parar de comprar, parar de vender. Parar de falar, ah, eu tenho um Pitbull porque é lindo, porque ele é musculoso. Ele é um ser vivo. Eles estão sendo mortos, estão sendo assassinados todo ano, mais de 1.200.000 por ano aqui na América. Então, eu vou ser tipo uma advogada mostrando as coisas boas da parte que eles fazem. Mostrando porque que eles são uns cachorros, uns animais dóceis que você pode ter em casa ou você pode ter com criança. E também, eu espero que vocês continuem ligados no meu canal. Eu também tenho uma página que chama Pitbull Love no Facebook. E também no meu Snapchat, que eu vou colocar a informação embaixo. Eu sempre coloco vídeo deles brincando ou aprontando ou algo assim. E espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou estar indo numa briga, como eu falei. E eu vou estar fazendo um vídeo. Assim que eu puder, eu vou estar postando para vocês. E se vocês gostarem, se vocês gostarem, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, Pitbulls, como que eles vivem aqui, como são as comidas, as ações que são melhores para ele, eu posso dar dica, mas eu não sei se vai ser a mesma marca no Brasil. Os brinquedos favoritos e tudo. E espero que vocês gostem. Eu vou estar falando de uma coisa que eu amo, que são animais. E de dois cachorros que eu já tenho experiência. E que eles são parte da minha vida. Então, até mais, pessoal. E inscreva no meu canal. E vai ter mais informações sobre Pitbull. Tá bom? Tchau.